Passamos os três dias no hotel Expo Valência. Muito bom, a gente gostou. Eu vou mostrar pra vocês. É pequeno, tá? Não é grande, onde o quarto que a gente ficou, mas tem televisão, tem a cama, tem o banheiro, tem secador. Eu vou virar a câmera e mostrar pra vocês. O quarto tem telefone, tem um sofazinho, o maridão ali. Tem a televisão. A gente achou que ali embaixo era cofre, mas não é cofre. É uma geladeira pequenininha pra pôr as coisas. Ó, a geladeira pequenininha. Aqui é a entrada. Ó, a entrada. Aqui tá o espelho. Oi! O banheiro. Tá? Quando você... Banheiro. Tem a pia, tem a toalhinha aqui pra... Pra tomar banho. O secador. Mas se vocês quiserem trazer o secador de vocês, é melhor. Porque esse aqui demora um pouquinho pra secar o cabelo. Ou pode pedir na recepção também um. Eu acho que é... Não sei se é cinco euros, alguma coisa assim. E aqui tem os shampoos. Tá? Já vem o shampoo. Aqui a banheira com água quente, água fria. E a banheira. E o chuveiro. A água é bem... Gostei da água. A água... Essa água aqui é quente. E do outro lado é a água fria. Essa é a água fria. E aqui tem o bidê, né? Onde a gente lava nossas coisas pessoais. E a privada tem papel higiênico. Tem duas toalhas. Tá?